Quando pensamos nos Yonkous, vemos muros, ou melhor, montanhas intransponíveis. Lutar contra um imperador nunca foi uma opção, ou se alia ou morre. Isso claro, até a chegada de uma nova geração, a pior de todas que veio para testar a dureza dessas rochas. Posso afirmar para vocês que um novo ciclo de poder acabou de ser estabelecido, não no seu auge ainda, mas que pode rivalizar e certamente vai superar os Yonkous. Luffy, Lau, Kid, Killer e Zoro mostram para que vieram e sutilmente temos um novo patamar inserido com os novos poderes que são mostrados, mas sem dúvidas o grande destaque fica com o Zoro que acaba de dominar algo que somente Mihawk conseguiu fazer até agora e é esse domínio o que o torna o maior espadachim do mundo. Quer saber qual é esse poder que Zoro acabou de dominar? Então se ligou eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse? Fala a verdade. Digno de cima, tá parecendo um filme esses últimos episódios de One. E esse aqui veio recheado de ação com novos poderes, dicas que estabelecem novos patamares, principalmente para o Zorão que acabou de utilizar um tipo de poder que somente o Mihawk usa entre linhas deixadas por Etiluda para colocar o Zoro aonde ele tem que estar. Na direção para Astronaut Wars para a Shin do mundo. Não só isso, todos os outros super novatos acabaram brilhando, então assiste até o fim porque tá muito legal esse vídeo. Mas claro que se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever se você já é da pior geração. Não esquece de deixar aquele like para dar uma fortalecida nesse vídeo. Vamos lá, falar de One Piece 2017. Nosso episódio inicia com os três capitães que se levantam e atacam o Kaido todos juntos. Kaido diz a Big Mom para esperar porque ele quer ver todo o poder deles. Luffy utiliza o Kong Gun, lá o uso tact para jogar toneladas de pedras em direção a fera. E Kid utiliza um novo ataque chamado Punk Rotten Punk Vice, que é um robô no estilo Mecha muito legal que acaba esmagando o Kaido com as suas duas mãos. Eu gostei bastante do destaque dado ao Kid aqui, coisa de protagonista na sua transformação. Primeiro de tudo, vale o destaque Deluffy utilizando a sua quarta engrenagem como se fosse a segunda com velocidade de transformação absurda. Aparentemente, o ataque do Gear 4 do Luffy não está machucando o Kaido ainda, já que ele não utilizou o Haki avançado como no primeiro soco contra Kaido no Red Hawk. Precisamos saber se Luffy deliberadamente não utiliza Ryu ou não pode usar repetidamente porque isso acaba sendo cansativo para ele. Mas vale destacar que o Kong Gun não utiliza Ryu ou. O que usa esse poder é o King Kong Gun. Para quem não se lembra a diferença desses golpes do Luffy, o Kong Gun, o Luffy avança em direção ao seu oponente em alta velocidade e acaba desferindo um soco devastador de curto alcance, mas com enorme poder. Essa técnica teve força suficiente para romper a defesa aprimorada por Haki, do próprio, do Flamingo, do Cracker e até mesmo do Okatakuri. Só que esse aqui é o golpe que ele utilizou na Big Mom e aquele que ela defendeu bem facilmente usando apenas Haki. Ou seja, contra Imperadores não funciona. Já o King Kong Gun é uma das técnicas mais poderosas que o Luffy já utilizou em qualquer uma das suas formas. É a versão da quarta marcha onde ele utiliza o Giant Pistol e o Elephant Gun. O golpe do Kid eu também achei demais. Achei irado o design do Robo Punk. Espero ver mais dele aparecendo ao longo da série. Já Lau, Lau usando a sua fruta é sempre a melhor parte de qualquer episódio. A sua fruta é muito legal de se ver em uso. Enquanto isso, Big Mom está rindo e acaba transformando Napoleão em uma espada flamejante. e Kaido emerge das rochas em sua forma dracônica. Em uma incrível cena, temos Kaido na sua forma épica dracônica e Big Mom com sua espada flamejante contra os cinco supernovas. Kaido diz que seria um desperdício matar todos eles, mas isso não pode mais ser evitado. Após a morte de todos, ele vai tomar toda a tripulação deles, seus tesouros e todos os seus poliglifes. Quem quer que ganhe esta batalha, vai estar a poucos passos de se tornar o Rei dos Piratas. Na sequência, Kaido libera suas lâminas de ventos chamadas Kaifu, o Vento Destrutivo. Kaido finalmente nomeando o seu ataque de vento, aquele mesmo que foi capaz de cortar brutalmente o braço de Okiko. Lau utiliza o seu Shambles para se teletransportar, mas o robô do Kid acaba sendo atingido, porém sem efeitos diretos no seu corpo, porque o robô é feito apenas de sucata. O Zoro utiliza sua espada para bloquear o ataque e Luffy pula para evitá-los. Galera, o que o Zoro faz aqui é o mais notável de tudo. Esse desvio do Kaifu de Kaido pode não ter parecido nada, mas na verdade, o Oda acabou de mostrar algo bem importante sobre a evolução do Zoro. Vamos lá, existem dois tipos diferentes de espadachins conhecidos no mundo de One Piece. Os espadachins do tipo Goken, que significa literalmente espada forte, que enfatizam sempre a força. Zoro, Ryuma, Oden, são usuários desse estilo. Já o outro estilo é a lâmina suave, o Juken. Os espadachins do tipo lâmina gentil, que enfatizam a velocidade, como Vista, Cavendish, Brook. Qual a sacada aqui, galera? Draculio Mihawk, o maior espadachin do mundo, usa a esgrima que é um equilíbrio perfeito entre os estilos forte e suave. E com isso, ele é capaz de cortar navios de guerra com poder supremo e também desviar balas com velocidade graciosa. Zoro acabou de mostrar o mesmo domínio aqui e isto é fantástico, porque é aquele tipo de coisa que é colocado nas entrelinhas e é difícil de se notar. Mas é Oda colocando Zoro, chegando no patamar de habilidade próximo de Mihawk. Mas bem, Lufão usa um novo ataque chamado Gomu Gomu no Kong Rifle para socar o Kaido bem no seu rosto. E com essa pancada, Kaido voa para trás graças ao ataque do Luffy. O Kid, obviamente, aproveita a chance, agarra o pescoço do Kaido para também lhe aplicar um novo ataque chamado Slang Gibson. Um verdadeiro suplex. Uma coisa legal é que as construções de metal do Capitão Kid basicamente não podem ser destruídas. Ele apenas os reconstrói quando eles quebram. E por mais que ele poderia ser um deus se usasse o fruto como magneto dos X-Men, seu estilo de combate corpo a corpo é devastador. Já o Laos teletransporta ao lado do Kaido e diz que nunca viu os órgãos internos de um dragão antes, mas o coração deveria estar aonde ele se posicionou e então ele acaba perfurando o Kaido com sua gama knife. Kaido grita, mas não parece muito ferido nesse ponto. Essa parte eu achei interessante e vale destacar que a gama knife do Laos é seu ataque mais devastador até esse ponto. Essa técnica destrói os órgãos internos da vítima sem deixar feridas externas. De acordo com o Laos, nem mesmo alguém do calibre do Doflamingo pode sobreviver a um golpe desses, mas Kaido não é o Dof. Golpes normais não afetam esse monstro, mas isto vale também para passar a sua pele dura. Eu creio que aqui o Laos foi o primeiro a realmente causar danos significativos a Kaido e esse dano será usado mais para frente com Kaido sofrendo suas consequências tardias. Vale lembrar que Tiro Oda em uma entrevista disse que não queria que o Luffy derrotasse Kaido apenas com socos. E o que isso quer dizer? Que o Luffy vai chutar o Kaido? Não, que o Kaido não pode ser derrotado como qualquer inimigo anterior que o Luffy já lutou. O Oda está reunindo muitos danos em Kaido. Retentores, super novatos, carregaram uma ilha. Tudo isso é uma construção para sua derrota. E aí sim o Luffy conseguir o superar com seus socos. Kaido parece se incomodar com esses pirralhos que são durões e estudaram todos os seus pontos fracos e fortes. E eis que surge Killer correndo em cima do corpo de Kaido. Então ele utiliza um novo ataque chamado Kama Sonic. Vemos que as suas lâminas acabam ficando enormes e como elas cortam o corpo de Kaido. Danificando todo o seu interior. Mais uma vez, creio que todos esses golpes serão sentidos mais à frente pela Fera. Agora, o que é esse novo ataque do Killer também? A sua espada cresceu de fato ou é uma ilusão? Isso é realmente uma ilusão. Tem o mesmo conceito do Enbima Yonezu. Um ataque que o Zoro usa aqui o mesmo conceito que o Killer. Para ser sincero, de alguma forma lembra muito também o Ashura. Quando o Killer atapou o Kaido. A ilusão das suas foices gigantes cortando o Kaido é muito semelhante à ilusão que o Zoro utiliza das suas várias espadas e cabeças desse golpe. É bom lembrar que o Ashura está relacionado a Haki e não a algo místico. A forte intenção de fazer algo junto com o Haki cria uma ilusão, uma manifestação desse ataque. Haki foi introduzido vagamente como vontade lá no início da série. Então eu sinto que a vontade do Zoro de se tornar o maior espadachim naturalmente toma a forma de um demônio. Portanto, a Shura é uma representação do seu Haki e é por isso até que a Monet tremeu inteira com a aura do Zoro. O Zoro tem a vontade metafórica de um demônio da espada. Mas mesmo com o Killer me dando esta impressão, eu ainda acho que o seu golpe é bem mais semelhante com o Enbima Yonezu. E é legal ver o Oda mostrando conceitos que podem ser parecidos, mas no fim são únicos. Esse ataque do Killer foi devastador. Mas eis que Big Mom atinge o Killer com um novo ataque chamado Indra. Dizendo que enquanto todos eles estiverem sob este céu, não há como escapar dos seus ataques. Kaido abre a sua boca para morder o Killer que está caindo do céu, mas o Luffy acerta o rosto do Kaido primeiro com o seu Hino Schneider. Kaido em retaliação se prepara para utilizar o seu Boro Bridge em Luffy, mas o Zoro pede a Lau para teletransportá-la até lá. O Lau obviamente reclama mais uma vez de mais um dando ordem neles, mas ajuda mesmo assim e teletransporta o Zoro na frente do Kaido. Bem a tempo quando o dragão utiliza o seu Sopro de Fogo. E o Zoro novamente utiliza o estilo Kitsune Beryu ou Murasaki de Kinemon para conseguir cortar as chamas e proteger o seu capitão. Temos então a melhor cena do episódio todo. Zoro então se prepara para usar o seu ataque Itoriú. Itoriú, o estilo de uma espada junto do Hiryu Kain, que é o movimento que ele utilizou para derrotar o Ryuba lá em Thriller Bark, hein galera. Big Mom então avisa a Kaido para ele sair do caminho. Ela sente que a espada não é uma espada comum. Zoro ataca a Kaido, mas o Kaido desvia no seu último momento, errando aí o ataque e cortando um dos chifres de Origashima. Kaido fica surpreso, ele pôde sentir a presença de Oden na espada que Zoro segurava. Uau, que cena meus amigos. Eu adoro como Oda mostra o Zoro cansado depois de utilizar Eima e imbuí-la com todo o seu haki poderoso. Isto mostra que ele ainda não está totalmente pronto para utilizar esta lâmina e dar mais do seu poder como queria. Esse ainda não é todo o poder do Zoro. Se lembre da frase do vovô Ryogoro, em Uano o poder é transferido do corpo para a lâmina. Quando desejamos cortar, podemos cortar até mesmo o aço. Quando não desejamos cortar, a lâmina não risca nem mesmo uma folha de papel. Uma espada totalmente dominada torna-se um com a vontade do espada Shin. E quando Ema for completamente domada, aí meus amigos, se segurem a lâmina negra surgindo com toda certeza. Primeiro de tudo, até agora os Yonkou estavam prontamente recebendo os ataques dos super novatos de frente. Esta é a primeira vez que o Yonkou se esquiva de um ataque e o reconhece como uma ameaça real. Vale o destaque que Big Mom está mais preocupada também com a espada do que com o Zoro. E a questão é, por que a Big Mom pode sentir que Kaido deveria se esquivar daquele ataque? Olha só que interessante, ela tem um fruto da alma. E nós tivemos uma explicação bem parecida de Kawamatsu, dizendo no capítulo 953 que os espíritos que residem na espada são o que tornam o samurai poderoso. Pode ser que fragmentos da alma do ferreiro, mas também do usuário, residam em sua lâmina. E sempre que se usa haki nessa espada, você estará deixando uma parte de si mesmo com a lâmina. É por isso que a Big Mom sentiu uma vibração diferente e claro, Kaido sentiu a presença de Oden. Esse corte do Zoro me lembrou muito o Mihawk cortando aquele grande iceberg lá em Mario de Ford e mais um paralelo aí. Vale lembrar galera, Zoro não está usando haki de Oden nem suas habilidades. Ele está utilizando sua própria produção de haki com suas próprias técnicas adicionadas ao poder destrutivo de Ema. Ema não produz energia ou poder, ela só libera mais do que o necessário. Todos os créditos desse golpe são sim do Zoro e não é por nada, mas o Zoro estava pronto para dar a Kaido uma nova cicatriz. Se Big Mom não tivesse interferido em seu ataque acertar-se em Shein. Nunca subestime Zoro quando ele coloca sua bandana. Big Mom então usa um novo ataque massivo onde ela desencadeia uma chuva de trovões no céu. Esse ataque é muito semelhante ao Mamaraga de Enel, mas todos os trovões de Big Mom tem almas dentro deles, o que é um absurdo. Eles podem se mover e atacar em qualquer direção, o que torna um golpe poderosíssimo, um desastre natural teleguiado. Luffy, Zoro, Lao e Kidds são atingidos por ele, mas o Luffy ainda pode se mover normalmente. E Big Mom está bem surpresa, ela não contava que o Luffy era de borracha, o que torna tudo engraçado. Porque a cada 30 segundos o Luffy está gritando borracha em todos os seus movimentos. Faltou Big Mom só fazer a cara do Enel aqui. O Kaido então atira outro Boro Brit em direção ao Luffy, mas o Luffy desta vez supera esse poder. O mesmo que pode devastar ilhas e Kaido fica surpreso de porque o fogo não funcionou em Luffy. Então o Luffy usa um novo ataque chamado Kong Gatlingan em Kaido, simplesmente devastador. Mas vamos lá, como o Luffy resistiu ao Boro Brit de Kaido? Ele mesmo explica determinação, uma armadura de haki. Dá pra ver que o Luffy tem ferimentos após sair do ataque. Ele se saiu bem, mas não totalmente imune. E a sua borracha não concede uma invulnerabilidade a isso. Prova disso é a cicatriz em seu peito, feita pelas altas temperaturas do soco de Akainu. Pra ser sincero, todas as supernovas brilharam aqui. Nas entrelinhas, Zoro teve obviamente o maior destaque, mas o custo também foi bem alto. Já que ele perdeu o seu fôlego. E o que temos aqui galera, é toda a construção para se destruir rochas. Esse é o começo do poder de todos aqueles que vão superar o Zion Coulson. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham entendido como funcionaram todas as habilidades dos novatos, a pior geração de todas. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like pra eu saber. Até a próxima, valeu por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho